Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar deste livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ronwana. Luiz Bernardo Ronwana, escritor moçambicano, que publicou este livro em 1964, durante um período em que ele estava preso, preso por fazer parte da Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique, que lutava à época, lá na década de 60, pela libertação do seu país, de Moçambique, do império do colonialismo português. Independência essa que só foi ser concretizada lá por volta de 1975. Então, durante esse período, esse livro foi publicado, é um livro de contos, onde o conto mais extenso e que dá título ao livro é justamente esse, Nós Matamos o Cão Tinhoso. O conto é narrado pelo personagem Ginho, esse personagem era um menino que estudava numa escola ali em Moçambique, ali perto dessa escola, então andava o cão tinhoso circulando por ali, e todo mundo conhecia. Então nós vamos ter a narração dessa história pelo olhar de um menino, de um olhar infantil, de um olhar mais ingênuo, digamos assim. O Cão Tinhoso é descrito para nós, já nas primeiras páginas do livro, como sendo. Desta forma, o cão tinhoso tinha uns olhos azuis, que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Ninguém gostava dele porque era um cão feio. Tinha sempre muitas moscas a comer-lhe as crostas das feridas, e quando andava, as moscas iam junto com ele a voar em volta e a pousar nas crostas dessas feridas. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros cães. Bem, a Isaura era a única que fazia isso. Então a Isaura era uma menina que era a única que gostava do cão tinhoso, a única que fazia carinhos, que acariciava, que fazia afagos, mas segundo os colegas, os meninos, a Isaura não era bem certa da cabeça. E a professora da Isaura dizia que a essa menina lhe falta algo aqui dentro, algo dentro da cabeça, como se ela não batesse bem, dessa forma assim. Então todas as pessoas, todos os professores, as pessoas que administravam a escola, a vizinhança, todo mundo conhecia o cão tinhoso e escorraçava ele de lá pra cá, daqui pra lá, e não gostavam dele. Tinha um asco, tinha um nojo dele. E achavam aquilo prejudicial às crianças, aos outros animais, à paisagem, enfim, ao que fosse que circulasse por ali. Os outros cães também não gostavam dele. Até que um dia, o administrador desse local, o administrador da escola, resolve dar um fim a esse cão tinhoso. Por tinhoso, aqui se entenda, não o significado que nós aqui no Brasil damos a palavra tinhoso, mas algo ruim, algo feio, algo nojento, algo que causa, que provoca asco, que repulsa, enfim, esse é o significado real da palavra que o autor nos passa aqui. Então o administrador, ele resolve dar um fim ao cão tinhoso, mas ele não vai sujar as mãos, então ele vai delegar essa função. Então ele chama o veterinário e pede que o veterinário mate o cão tinhoso, de alguma forma, com alguma droga, com algo do tipo. O veterinário também não quer fazer isso, então ele encarrega um funcionário da veterinária, o senhor Duarte, que por sua vez, alega também não poder fazer isso, e ele chama então os meninos, que tem ali uma, o que eles chamam de malta. Pela palavra malta, vamos entender aqui no Brasil como a patota, como a galera, como a turma, enfim, a gangue, aqueles meninos todos que brincavam e que circulavam por ali, e esses meninos tinham um líder que era o Kim. Então o Kim, ele resolve juntar a malta e vão dar um fim ao cão tinhoso com tiros, que foi a maneira de matar o cão sugerida pelo senhor Duarte, já que os meninos gostariam de dar lá seus tirinhos. Então ficou decidido que a malta, ou seja, a galera, a patota lá dos meninos, iria matar, iria fazer o sacrifício, iria matar o cão tinhoso. Então eles resolvem, escolhem o dia, o local a ser feito, juntam lá as suas armas, suas espingardinhas lá, e vão amar um acorde no pescoço do cão tinhoso e vão até, deslocam-se até esse local, aquela malta. E no caminho vão combinando como é que vão fazer isso. O Ginho era o mais sensível, talvez o menor da turma, ele não estava muito predisposto a fazer aquilo, mas tinha que acompanhar a turma, tinha que ser bem aceito, ser inserido no grupo. Então ele estava indo para fazer esse trabalho também. E o Kim, que era o chefe da malta, um menino um pouco mais velho, já designa no caminho que o Ginho vai dar o primeiro tiro. E o Ginho não quer fazer isso. Ele diz, não, eu seguro, eu não quero fazer, eu não quero... E assim foram indo até chegar ao local. Chegaram lá ao local, tiraram a corda lá do cão tinhoso, e eles resolvem, então todos eles, atira, atira para o Ginho atirar, e a partir de quando o Ginho desce o primeiro tiro, os outros fariam os seus disparos também, para consumar com o que estava combinado. Nisso o Ginho pega e dá o primeiro tiro. Quando ele dá o primeiro tiro, que ele se resolve a fazer, ele ouve um grito lancinante, e ele, um grito humano, que aquilo não era o cão tinhoso que estava gritando daquela forma, era a Isaura que havia ido se abraçar no cão. Ela não fica ferida, nem nada, mas aí eles vão lá, retiram ela dali, e aí dão aquela saraivada de balas, e estraçalho o cão tinhoso, o fim estava pronto, estava feito o serviço, e eles voltam, então, para a escola, comentam alguma coisa rapidinho sobre aquilo ali, e tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Agora vamos ver a interpretação, o que o autor teria querido nos dizer com essa história. Vocês lembram que o cão tinhoso, na descrição que ele nos dá lá nas primeiras páginas do livro, fala em olhos azuis. Então olhos azuis não é uma característica do povo africano, não é uma característica ali do povo moçambicano. Isso queria representar o europeu, o colonizador. O cão tinhoso era velho, Portugal é um país muito antigo, cheio de feridas, de crostas, que ninguém gosta dele, que as pessoas têm nojo dele, não querem. Essa era a visão do colonizado para com o colonizador. haveria a necessidade de exterminar com esse cão tinhoso que assombrava todo mundo lá em Moçambique. Vocês lembram que lá do começo do vídeo, eu falei que o Luiz Bernardo Roana participava da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, e por essa participação ele estava preso. Era o início das guerrilhas que iam culminar com a independência de Moçambique. Então o cão tinhoso era o colonizador, era Portugal que precisava ser expulso dali, precisava libertar, ele andava à vista de todos, causando dessabores, causando desgostos. Aí o administrador, consciente de que tinha que eliminar esse mal, mas ele não queria fazer. Então o que ele fazia? Ele delegou para alguém, e esse alguém delegou para outro alguém, e esse outro alguém acabou na mão dos jovens, que eram quem tinha que pegar em armas para libertar o seu povo, estirpar aquele mal. E dentro, entre esses jovens, havia aqueles que queriam eliminar, mas não queriam que fosse de forma violenta, no caso do Ginho. Existia aqueles que, apesar de serem importunados, serem dominados, eles por não ter, digamos assim, um pleno conhecimento, faltar alguma coisa na cabeça, não ter cérebro, gostavam do cantinhoso, gostavam do colonizador, no caso a Isaura, havia aqueles que pregavam a violência, nós temos aí o Quim, o Quim. Então, dessa forma, nessa metáfora, o autor nos leva a ver que o cantinhoso, que precisava ser eliminado, que precisava sair de cena, que não era bem visto, que incomodava todo mundo ali, era o colonizador. E, realmente, essa guerrilha, ela foi intensificada, a ponto de, em 1975, haver a independência do país moçambicano. Então, nós vamos encontrar, dentro desse livro, várias expressões portuguesas, bem diferentes da que se usa, do português que se usa aqui no Brasil, mas todas essas expressões estão ali, numeradas, estão descritas, estão dando o significado, como seria dito aqui no Brasil. Então, um livro bastante interessante, que tem uma metáfora muito legal, que mostra a luta, a libertação desse país. Nem todos os colonizadores, os países colonizados, tiveram a independência pacífica, como foi a do Brasil, aonde houve independência, mas não houve derramamento de sangue, quem ficou aqui nos governando, era um descendente da família portuguesa, enfim, eles não iam fazer guerra, quanto o seu próprio filho. Aqui no Brasil, então, como até hoje acontece, se muda muito, sem mudar nada. Então, já os outros países, a gente vê todos aqui, os países da América Latina, de colonização espanhola, todos eles foram, praticamente, libertos, foram independizados, na base da guerra, do derramamento de sangue. Então, esse mais um livro, do, de literatura africana, que, tem muito a ver com o Brasil, por ser colonizado. Em 1975, foi a libertação de Moçambique, e Moçambique foi colonizado, pelos portugueses, em 1505, ou seja, cinco anos somente, após o, o domínio, o início do domínio português, no Brasil. Então, o que nós tínhamos, para hoje, era isso, e esse, esse vídeo, como todos os outros, do canal, eles também estão disponíveis, no Spotify. Você pode, acessar lá, o meu podcast, Leia Mais com Julio, mesmo o nome do canal, apontando o seu celular, para o QR Code, que está aqui, aparecendo ao lado, e lá você vai encontrar, todos os vídeos, todo o conteúdo do canal, também, na plataforma do Spotify, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima!